é bem pessoal a xrp claramente veio estressar a base da nossa grande Cunha triangular que vem se desenhando desde março desse ano vocês vejam que a mínima alcançada nessa madrugada bateu 0.457 a mínima do dia 30 de junho 0.44 98 e a mínima de 28 de junho 0.44 93 então 4493 4498 4575 ou seja fundos ascendentes topos descendentes eu vou tá aqui o pincel fundos ascendentes topos descendentes segue vigente a nossa Cunha é a gente ameaçou aqui perder a inclusive a lower do canal de keltner mas é muito provável que o próximo que andam mesmo vindo no final de semana em Golf para voltar em direção a base da nuvem na projeção na altura de 048 049 segue totalmente vigente a nossa acumulação triangular isso aqui foi para liquidar os alavancados e a próxima pernada provavelmente deve buscar a o centro gravitacional da nuvem em 048 049 e se passar vai buscar a aresta superior na extensão na extensão acima de 051 daqui a pouco eu volto vou fazer bairro se com em ato um pouco a dote que usamos é se dá um que tem muita gente pedindo e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco